Música As religiões de matrizes africanas foram alvo de 91% dos ataques de discriminação religiosa no Rio de Janeiro em 2021 O dado do relatório da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, formada por representantes da Sociedade Civil, Ministério Público, OAB e Polícia Civil foi debatido nesta terça-feira em audiência pública da Comissão de Combate às Discriminações da Alerje Ao todo, 47 denúncias foram registradas em 2021, segundo o Observatório de Liberdade Religiosa, sendo 43 delas contra religiões de matrizes africanas De acordo com a deputada Dani Balbi, de 2021 para 2022, essas denúncias já cresceram cerca de 106%, Sendo o Rio de Janeiro o segundo estado com o maior número de casos Para ela, mais do que nunca, é fundamental fortalecer as estruturas de combate à intolerância no estado É importante que nós fortaleçamos a rede das decrades, não só no sentido da possibilidade de oferecer acolhimento E informação para que essas vítimas possam encontrar a decrade como um lugar capaz de levar a cabo as denúncias e de oferecer acolhimento e proteção Mas também outras iniciativas, é por isso que eu apresentei esse projeto de lei Que cria o centro de referência para religiosidade de matriz africana Para que nós possamos caminhar, além da denúncia, no sentido da valorização dessas religiosidades, dessa cultura Dos povos negros trazidos em diáspora forçada aqui para o Brasil E das religiosidades que foram preservadas e das que encontraram aqui outras formas para se manifestar Inclusive fundaram novas religiosidades no Brasil A deputada Renata Souza também informou que houve um aumento das denúncias recebidas na Casa sobre racismo religioso Contra as religiões de matriz africana, em especial na Baixada Fluminense e na Zona Oeste Ela destacou a importância dessa discussão durante o Abril Verde, mês da conscientização sobre a intolerância religiosa Lei aprovada ano passado na Alerje Nós fizemos, por exemplo, uma indicação legislativa para a reabertura do navio em Belfor Rocha Onde há um ápice importante de violência e racismo religioso Criamos o Abril Verde, que é um mês inteiro dedicado à proposição de políticas públicas para a superação do racismo religioso E verde porque é dedicado às folhas, dedicado a um orixá chamado Ossan Porque sem folhas não há orixá Então por isso que o Abril é verde Para Ariane Magalhães, presidente do coletivo A Xen Luta de Itaboraí A discriminação e o ódio pelas religiões de matriz africana Perpassam, antes de tudo, pelo racismo E é fundamental desmistificar esse tema para combater a violência e a perseguição a essas pessoas E quando a gente fala de racismo religioso É porque tudo que vem do preto incomoda de maneira exponencial É tudo elevado à milésima potência Então quando vem do preto, que é a religião de matriz africana É uma religião que é genuinamente preta, negra Isso se torna racismo Por quê? Nossas religiões sempre foram endemonizadas, negativadas em todos os âmbitos Então assim, é necessário que haja essa desmitificação O presidente da comissão, professor Josemar Ressaltou que o grupo vai se debruçar sobre todos os encaminhamentos da audiência E sobre o relatório da CPI, que apurou os crimes de intolerância religiosa no Estado Além disso, a comissão vai realizar audiências em diversas regiões do Estado Para compreender as características de cada uma delas Nós vamos sentar, vamos pegar todo o material que está sendo acolhido dessa audiência Todas as falas E vamos tirar alguns encaminhamentos Visitar o decrade, observar a legislação Buscar também o que já foi produzido aqui na LERJ Porque tem muita coisa que foi produzida Fazer um debate e audiências nos territórios Existe bastante gente aqui de diversas cidades Tem gente aqui da Baixada Fluminense Tem muita gente de São Gonçalo Tem muita gente das periferias do Rio de Janeiro Nós vamos construir outras audiências também Nesses espaços para que a gente possa observar os diversos detalhes E as particularidades que existem E as formas de intolerância que acontecem É isso aqui da Baixada Fluminense É isso aqui da Baixada Fluminense É isso aí É isso aqui da Baixada Fluminense